Fala alvo que é GG Fiche na barrel Ah, o cara do Nossa, o jeito que ele pega a caneta pra assinar O que o CJ tá escrevendo em cima da mão dele? Ou eu diria parceiros? Ah, eu bebi hoje Olá? 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 Carl, eu sou eu, Kent A família Leone fez seu movimento Salvatores aqui Agora, ele está levando a Caligula Nós estamos escravidos É guerra para o controle dos turistas Guerra! Guerra! Ou... Há uma palavra de visitantes de Triad Ou algo que devem mantê-los Eu estou chamando do banheiro Eu tenho que ir, eu realmente tenho que ir Hã? Hã? E agora? Ah, tem que ir lá no Caligula Não sei fazer conta não, Pipoca Então eu confio na sua matemática Então eu confio na sua matemática, tá? E a minha matemática não é nada boa Gente, eu preciso de um lança-míssel Para eu atacar um monte de lança-míssel Ou então de um monte de Molotov Para atacar os Molotov Naquela missão lá do FBI Eita pra ela Eita pra ela Maria não é aquela outra do A namorada do... Naquele jogo Que o cara é mudinho É o GTA 3 em Liberty City. Você conhece meu joey? Eu gosto disso. Então, filho, o que eu posso fazer para você? Bem, filho, se você for me, eu sou um cair de morto direto. Oh, um-mão-fécil-army. Um verdadeiro depenador. Total fécil-fécil-fécil. Você sabe que os Forelis estão enviando uma equipe para me atingir. O seu avião vai em breve. Trabalhando como uma quarta-feira. Eu ia enviar alguns dos garotos como um pequeno convite. Mas talvez você possa cuidar disso. Obrigado, senhor. Eu garanto que você não vai me enxergar. Você vai ficar onde você está, Rosenberg. Eu não quero que você se perdesse. Os caras vão cair de onde? Da janela? Get to the airport. É a dona Maria, essa daí? Dona Maria é minha avó. Pede Nelson, do GTA. Ai, meu Deus. Eu vou ter que roubar o avião no hangar. Como assim, velho? Missão de avião não, senhor. Eu sou a pior do pior piloto do mundo. Olha, tem um colete ali, mas meu colete está... Ainda bem que esse avião é mais fácil de dirigir, eu acho. Tomara que seja. Já está voando. Já está voando. Para onde eu terei que ir? Alô? Nesse pôr do sol, dessa cidade poluída, não está renderizado os quadros. Eu só jogo GTA San Andreas para voar de jatinho, pular e explodir tudo mesmo, entendi. Ah, gente, mas a história do GTA San Andreas é tão legal. Eu acho que eu preciso estar mais para cima. Olha a nuvem de poeira. Aqui. Ah! Tá, era isso mesmo. Eu acho que eu vou ter que estacionar naquele avião ali. Se eu não me engano. Mas eu vou ter que fazer isso rápido. Não, 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 não. Continua para frente. Porque... Antes que ele pouse... Gente... Eu acho que eu vou ter que saltar esse avião, na real. Que adrenalina. Nossa, eu vou ter que atirar manual Minha mina da manual é terrível Tiro na perna Quase acabou toda a minha vida Qual o sentido do teco-teco voar mais rápido que um jatinho? Não sei pra mim Nossa, quase que eu morri Ai Ai meu Deus Eita, eu tô quase na água Meu Deus, pra onde eu tô indo? Vocês viram que lagou, né? Tem uma lagadinha Ixi, tô preocupada, hein? Quanta poluição Ai, eu tô na retinha Aqui, ó A pista Desce Opa Gente, nem parece eu dirigindo avião Fiquei emocionada agora, hein? Eu ganhei dinheiro, nem vi quanto eu ganhei Nossa 15 mil dinheiros, hein? Aí sim Só porque eu dirigi um avião Fiquei emocionada agora, hein? 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 Legenda por Sônia Ruberti